Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bom de Papo aqui na TV Tribuna SBT Eu gostaria de te agradecer por você estar com a gente Todos os dias de segunda a sexta aqui na TV Tribuna SBT Colado no Ronda Geral E agora começa mais um Bom de Papo também com o Fábio Flores Boa tarde, Rocine, boa tarde, amigo de casa Especialmente você, vendedor de churrasquinho Por uma habilidade muito especial O cara consegue com a mesma mão espetar as carnes Colocar a farofa, jogar o molho, pegar nosso dinheiro e dar o troco Tudo na maior higiene Mandar um abraço pro Lázaro, meu amigo Lázaro Que ele faz isso sempre Ele faz churrasco de salmão, né? Salmonela Também, Toninho Sou eu, Bençatil O boneco das charadinhas no Brasil Aê, Toninho Eu te abençoe CPI Brothers Beleza pura O CPI já tá de rosa, homenageando as mulheres Outubro Rosa Que bacana O Fábio também tá Trocou de roupa Merece até palma, né? Acho que você roubou essa camisa Porque eu trouxe uma camisa rosa Eu procurei ali pra vestir hoje E não achei Acho que é essa aí Na verdade, tô saindo do armário Também, Tite Tudo bem, Tite? Tudo ótimo, assim Raimundão Boa tarde, assim Boa tarde, tudo bem? Tudo bem Chegou a hora dele Pensamentos do Raimundão Quando eu não trabalhava na TV Eu pensava assim, dessa forma Poxa, trabalhar na TV deve ser bom, né? Ganha muita fama, mulheres e tal, né? Agora que eu trabalho, né? Eu vejo que é verdade Muito bem, filósofo baiano Será que você falou em mulheres? Aí eu lembrei Porque o homem O grande problema do homem É o ciúme que às vezes o cara tem E esse cara foi caminhoneiro A vida inteira E chegou um dia Tava no leite de morte já Pra morrer Uma doença séria E aí a mulher dele do lado Ele olhou e disse Ô mulher Mulher Eu queria saber Eu acho que você já me traiu Me traiu Nesses 30 anos Que a gente viveu junto Fala a verdade Eu vou lhe perdoar Eu juro que eu lhe perdoo Ela disse Não, meu amor Deixa isso falar Não, não Fala a verdade Eu lhe perdoo Diga Quantas vezes você me traiu? Ela disse Não Digam Eu lhe perdoo Eu vou morrer mesmo Eu lhe perdoo Tá bom Duas vezes Tá vendo Duas vezes Não foi nada Eu já lhe traí Muito mais do que isso Tá bom Tá tranquilo Agora com quem foi Essas duas vezes Não, aí também Tá demais Você quer saber com quem foi Não, fale Fale pra mim Tá bom Você lembra quando você Tava precisando de um empréstimo Pra comprar um caminhão novo E o gerente Não queria liberar Pronto Foi com o gerente Eu lhe traí uma vez Tá E a outra Você lembra Quando você se candidatou A presidente do sindicato Que precisava de 165 votos Pra se eleger O cara vai querer saber a verdade É melhor não saber, né Então é assim que funcionam as coisas Vamos ver o que aconteceu Na pegadinha dos coros O que é que Tonho dos coros E Fábio Flores aprontaram A pegadinha dos coros Tá fazendo o maior sucesso Você pode mandar A sua pelo nosso WhatsApp Que tá aí na tela Tá bom Vamos ver o que aconteceu Vamos lá Pegadinha dos coros A Cunha, menino Tamo aqui, Fábio Mais uma pegadinha dos coros Hoje Uma mensagem de amor Só que não A Denilza A Denilza quer fazer com o Hélio O Hélio, seu marido, né E ele Ele tem ciúme de você, Denilza? Bastante É? Fazer o seguinte, Fábio Você trabalha como motorista Cobradora Fala que você é motorista Da linha dela Oi 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 Hélio Eu Eu sou motorista Sou motorista aqui Do Trascor E assim, rapaz Eu tô te ligando Porque é uma situação que A gente tem que A gente tem que esclarecer, né Hélio? Ah Porque, assim Já tem um tempo que eu tô com a Denilza E ela Ela É, já tem um tempo que eu tô com a Denilza Ela Ela trabalhou comigo uns dias Ah E aí a gente ficou junto, né E aí ela Ela não quer lhe dizer, né Aí eu tomei a decisão De eu mesmo ligar É? Pra te falar isso E aí Peguei o seu telefone No celular dela, entendeu? Sim Ela já disse que Tá comigo e não abre Aham Pra levar Leva a sua Já que chegou esse Eu não mereço isso É, não Eu também acho que você não merece Eu também acho que você não merece, cara Sinceramente Aham Porque eu, assim Eu levei chifre da minha mulher também, entendeu? Mas aí eu digo Vou botar chifre em outro, né Porque a gente O que a gente leva A gente manda pra outra pessoa também Pra se vingar, entendeu? Mas infelizmente foi com você Eu não te conheço Mas eu sei que você é uma pessoa boa Que ela sempre fala Você é uma pessoa muito boa Só que você não tava cumprindo com as funções De marido, né? Assim naquelas horas Naquelas horas Ela disse que você chegava cansado Do trabalho Aí eu fiz E ela gostou Então a gente tá junto Tá bom? Quem é que tá falando? É o Carlão Na realidade é o seguinte, Helio Fica triste não Porque Você acabou de participar Da pegadinha dos coros Quem tá falando É o Tonho dos coros, rapaz E ela tá aqui A Denílza Foi ela que mandou Ligar pra você Essa sem vergonha Denílza, fala com ela Que você ama ela Que ama ele, vai Meu bem, te amo Jamais eu vou fazer isso com tudo Diga, diga Jamais eu vou fazer isso com você Que bacana, olha aí É a pegadinha dos coros Você pode mandar a sua Inclusive Aqui, ó Já está vendo a nossa boa de papo de hoje Que eu queria apresentar pra você Que tá aí em casa Sônia Raimunda Tudo bem, Sônia? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda Muito obrigada Vamos homenagear Todas as mulheres Que passaram Que passam Pelo problema do câncer Vamos homenagear O Outubro Rosa Que todas as pessoas Têm que se dedicar a isso Uma coisa Uma campanha super legal O Brasil inteiro se envolve E o bom de papo Não ia deixar de se envolver O Fábio tá Até a Espanha Lá na Espanha também O pessoal tá Comemorando Outubro Rosa, Fábio? Seja bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada Vai bater um papo com a Sônia Daqui a pouquinho Mas vamos logo Na charadinha do Toninho Toda criança espera Toda criança adora Charadinha do Toninho Se souber Conta agora Olha, Toninho Responda rápido O rato roeu a roupa Do rei de Roma Quantos R's tem nisso? O rato roeu a roupa Do rei de Roma Cinco S Não Nenhum Nisso não tem R Sacanagem esse moleque A Sônia gostou aqui Eu também gostei Sônia, você gosta de café? Gosto sim, claro Vamos tomar um café Cafézinho é muito bom Cafézinho é maravilhoso, né? E a gente vai Tomar o nosso café Que você vê aqui A Sônia Raimunda Que é a nossa Boa de papo de hoje E eu gostaria de Dizer pra você Que tá em casa Delícia Nesse momento Você fica tomando O seu café cafuso aí Nosso cafuso de todos os dias Eu vou tomando o meu Aqui com a Sônia Fazer um brinde aqui Ao Outubro Rosa E a você que tá em casa Porque o café cafuso Você sabe É o melhor café que existe E é nosso parceiro Aqui do Bom de Papo Enquanto a gente Toma o nosso café cafuso Aqui, você toma o seu aí Daqui a pouco A gente tá de volta Aqui no Bom de Papo Sai daí não Vamos com o CPI, brothers Já, já a gente volta Café cafuso Põe cafuso nisso Tominho, chegou a hora do recadinho da Miniquilo Isso mesmo, tio Miniquilo Uma nova maneira de comprar É, Tominho Sua mãe já sabe Agora todo mundo tá sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra as melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá é no quilo Isso mesmo Você escolhe as roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira de comprar E para revendedores E para revendedores Tem condições especiais Alô você, revendedor Vem para as lojas Miniquilo Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Tominho? No Boulevard Shopping Campo Grande E na Glória É, tá dado o recadinho Inclusive Você pode entrar no facebook.com Barra Miniquilo Oficial Miniquilo Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira de comprar Abra suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Entre nessa festa Legal, de volta no Bom de Papo E hoje a Boa de Papo Sônia Raimunda Como é que é o nome dela? Sônia Raimunda Mas esse programa Tá virando nepotismo Juliana traz o filho Você traz a irmã do Raimundo Nada a ver esse negócio Ela não é irmã O Raimundo Primeiro porque Raimundo não é tão bonito Quanto ela Se ela fosse irmã Se o Raimundo fosse irmão dela Seria um cara bonitão E o Raimundo não é Essas belezas todas Desculpa a interferência Sônia, é um prazer Recebê-lo aqui Seja bem-vinda Muito obrigada E a gente Queria dizer que Sônia É uma pessoa que já passou Pelo câncer uma vez Teve câncer É a segunda vez E é uma pessoa motivadora Uma pessoa que vai Participa das ações Com certeza Pra motivar as pessoas Que também As mulheres que também Têm câncer como ela teve Você já retirou uma mama Retirei a mama em 2003 Eu tava com 41 anos Quando eu fiz uma biópsia Aí descobri que eu tava com câncer Então assim Você fica sem chão Porque imagina Você é cheio de saúde De repente Imagina que você tá com uma doença dessa Foi difícil Mas aí fiz a cirurgia Pra você receber essa notícia Você fazia o exame da mama Fazia o autoexame Todo ano Sempre fiz Você mesmo fazia o autoexame Eu mesmo fazia E foi eu que descobri E de ano em ano Você ia no médico Pra ele fazer? Como era? Ia De ano em ano Eu ia ao médico E um ano anterior Eu fui ao médico Porque ele falou pra mim Que não tinha nada Que eu não precisava nem de sofrer Eu esperei mais um ano Pra descobrir que eu tava com câncer Sendo que se eu tivesse Se ele tivesse diagnosticado Na primeira vez que eu fui Talvez eu não precisava Nem ter tirado a mama Só que ele falou que não era nada E pra mim O médico falou que não é nada Eu deixei Só que hoje Se ele falar que não é nada Eu vou procurar outro médico Pra saber se realmente não é nada Aquela velha segunda opinião Isso Então o que que acontece Quando eu fui ao médico Porque aquele caroço não sumia Eu sempre apalpava E sempre via Eu falei Não, gente Não é normal Aí fui ao médico E descobri que eu tava com câncer Que idade isso? 41 anos Eu tinha 41 anos na época Já passaram 13 anos 12, 13 13 anos, né? 2003 2003 Doze anos Doze anos Que eu tive câncer de mama Aí fiz Foi difícil no início Porque assim Eu não sabia por onde eu começava Mas a partir do momento Que eu consegui o tratamento Que eu tive bastante apoio Dos meus médicos Dos psicólogos Dos assistentes sociais Todo mundo ali Do hospital Que eu fiz o tratamento Já foi mais fácil E também assim Da minha família Do meus amigos Do meus irmãos Do meu marido Então assim Foi uma Foi um nosso amoroso Bem grande Bem aproximação De mim Pra você ter força Porque é difícil Então assim Chorei Os 15 dias Chorei Claro Quem não chora? Imagina Eu tinha a mama linda Perder uma mama Mas a minha preocupação Não era perder a mama Nem o cabelo Eu queria ficar bem Eu queria ficar com saúde Eu queria viver Mas nem uma hora Da minha vida Eu achei que ia morrer Nem uma hora Teve algum momento Que alguma amiga sua Ou uma pessoa Que te conhecia Falou Te perguntou Alguma coisa absurda Em relação a isso Perguntava Cada pergunta Que você não acredita Que alguém fez pra você Teve uma pessoa Que teve a capacidade De perguntar pra mim Como que o meu marido Ficou comigo Depois que eu retirei a mama Caramba Eu falei Ele ficou do mesmo jeito Sabe por quê? Porque ele gosta de mim Exatamente E eu sempre brinco Gente Ninguém nasceu com cabelo E nem mama Cabelo ainda Tem uns que A maioria nasce Mas tem alguém Que não nasce Mas quem nasceu de mama? Ninguém Nasceu depois Então eu falo Gente Mama e cabelo É a última coisa Que tem que pensar E o que as mulheres Mais pensam Porque lógico A mulher não vai idosa Você acha que eu não quero Estar com meus cabelos bonitos Não quero estar com o peito Peito bonito Porque tipo assim Não é normal Você ver uma mulher Sem peito É normal Não é Aí sabe o que eu fazia? Colocava um sutiã De meia taça Ó Eu já cheguei A colocar um enchimento Dobrava qualquer tecido Qualquer coisa Botava Saia linda e poderosa Saia alguém Poxa Mas você tem peitos Peitos e séries Minha filha Eu sempre tive Então Sabe Aí hoje Você usa o que? Hoje eu fiz a reconstrução Depois de dois anos Eu tirei do abdômen E fiz a mama Então a minha mama Ficou assim Perfeita Teve uma vez que eu cheguei Tirar a blusa Para o pessoal ver Vem de todo mundo Foi uma organização Inclusive se você quiser Fazer novamente Pode ficar na vontade Não Mas eu já não vou fazer não Tem muito homem aqui Você me desculpe Mas o horário não permite O meu marido não vai gostar não E o meu marido não vai gostar E outra coisa O marido dela pode te dar umas porradas depois Tem esse detalhe Aí depois disso Eu reconstruí Eu fiz uma tatuagem Em cima da minha cicatriz Hoje se você olhar o meu colo Você não vai ver cicatriz E estou linda Maravilhosa Agora me diz O que é que o câncer te ensinou Depois disso tudo Muita coisa Os câncer Porque você tem outros É, tive dois Porque tipo assim Eu sempre fui uma pessoa muito elétrica Muito Então assim Eu sempre trabalhei muito Sempre fui uma pessoa assim Que eu Eu não freava não Entendeu E aí tipo assim Eu ia trabalhar Eu saia de casa de uniforme Voltava de uniforme Tudo que eu fosse fazer Do jeito que eu estava Eu saia Depois que eu passei por tudo isso Que eu levei uma sacudida Hoje eu saio de casa com uma roupa Chego no trabalho Coloco outra Depois na hora de eu atender meu público Eu já coloco outra Na hora que eu vou embora para casa Eu me arrumo Como se eu estivesse Indo passear em algum lugar E estou sempre bem E assim Tenho uma alimentação saudável Eu faço exercício Tipo assim Nado de vez em quando Faço caminhada Sempre que eu tenho oportunidade E às vezes eu não posso andar Mas ah eu Não vou pegar o ônibus Não vou pegar um táxi Não vou andar de carro não Vou a pé Entendeu Então assim Tenho uma alimentação boa também Porque eu alimento muito com frutas Verduras Legumes Sônia Você falou que Você teve medo de No primeiro momento De perder cabelo De tamama Mas em algum momento Você teve medo da morte mesmo Não Você chegou a receber A ver a morte Assim Te ameaçando Nunca Eu acho que se uma mulher Com astral desse Ela não vai ter medo da morte Eu não tive medo E também assim Igual eu estou falando para você Eu nunca preocupei com o meu cabelo E nem com a minha mama Porque você vê Quando eu tirei a mama Eu sabia que estava O médico falou Sônia Eu vou fazer o que for melhor para você Eu falei Então faça o que for melhor Se ele achasse que era melhor Retirar tudo Eu ia retirar Se ele achasse que era Fazer um quadrante Ele ia fazer Quando eu saí do centro cirúrgico A única pergunta que eu fiz Foi o seguinte Precisou de retirar a mama Ele falou Precisou Falei Tudo bem Eu nem um minuto da minha vida Eu levei um paque Porque eu estava sem mama Nem um minuto Nem na hora que eu saí do centro cirúrgico Que eu voltei normal Eu nunca Você vê Eu saía com o meu marido Eu nunca deixei de sair com ele Eu nunca cheguei Ficar dentro de casa Assim Ah não vou deixar meu marido me ver Porque eu estou faltando peito Nunca Eu já saí do banheiro Sem roupa Entendeu Mas você falou que não teve medo da morte Você acha que o fato de não ter medo da morte Foi alguma De alguma forma Te ajudou no tratamento Essa fé que você tinha Que você ia passar Me ajudou Porque eu sempre tive muita fé E eu tenho muita fé E eu acredito muito em Deus Porque você vê Depois de 10 anos Os primeiros 5 anos É os mais difíceis Porque a preocupação de todo mundo Ah tem que fazer 5 anos Para saber se você está curada Eu tinha feito 10 Quando eu fiz 10 anos Eu falei Senhor muito obrigado Que eu estou curada Aí na musculatura do meu braço Eu tive outro câncer Eu fui no médico Por uma consulta periódica E ele descobriu Levei outro choque Outro choque Não contei para o meu marido Depois de 15 dias Quando eu sabia Que eu ia ter que fazer uma biópsia Eu cheguei para ele e falei Eu vou precisar de fazer uma biópsia E eu estou na mão de Deus Senhor Seja o que Deus quiser Agora Sônia Você falou Para encerrar esse bloco aqui Você falou que Você retirou Do abdômen A pele do abdômen Para reconstituir a mama Pode fazer doação também? Alguém pode tirar a pele do abdômen E doar para as mulheres Porque se puder A CP tem muito ali A gente pode usar Pois é Muita pele dele Vai reconstruir muitas mamas Pena que eu acho que não pode Porque é triste Todo mundo já falou para mim E realmente Eu quase não tive abdômen Então o médico ainda brincava Nossa Eu doador não vai dar Não Eu tiro tudo Me deixa sequinha Porque sempre tem Um lado bom da coisa Entendeu? Vamos encerrar esse bloco Com CPI Brothers Daqui a pouquinho A gente volta com mais Sônia Raimunda Aqui no Bom de Papo Em homenagem ao Outubro Rosa Ali é onde o sol se põe Eu vejo Ali é onde o sol se põe Eu vejo Toninho, chegou a hora Da gente falar de quê? Hora de falar Da Zelina Noivas Muito bem Hoje eu quero falar Para você que está em casa Da Zelina Noivas É, a Zelina Noivas Está fazendo o seu sonho Ficar mais lindo ainda São vestidos de noivas Debutantes E também ternos Você pode alugar lá Por um preço excelente São 16 anos de sucesso E o diferencial Além do preço É o atendimento de qualidade A Zelina Noivas Fica na Avenida Cleto Nunes Parque Moscoso Ali no centro de Vitória O telefone É muito fácil 3233 1156 E olha só quem é Olha só quem é a modelo Da Zelina Noivas A filha do CP É Elis E também o Diorgi Filho de Dona Zelina Que bacana São os modelos Bonitos demais As roupas Maravilhosas Não perde tempo não Quer alugar uma roupa? Vai na Zelina Noivas Legal de volta no Bom de Papo E hoje é Bom de Papo Raul Sônia Raimunda Homenageando o Outubro Rosa As mulheres que tiveram Que tem câncer Passaram pelas experiências Que a Sônia Raimunda Já passou Sônia O que é O que é O que é que significa O Outubro Rosa Para vocês? É uma alerta Para as pessoas Porque às vezes Tem coisa que passa Despercebido Às vezes a pessoa Sente alguma coisa Não vai no médico Entendeu? Tipo assim Ah eu estou com medo De fazer mamografia O exemplo que você deu De você própria Que você se autou Eu descobri Eu sempre fiz o autoexame Fazia o autoexame E você descobriu E eu acho Que o melhor remédio Ainda é a prevenção Então acho que Todas as mulheres Deveriam estar fazendo O autoexame Porque quando você descobre Bem precoce A sua chance de cura É muito grande E uma coisa que você falou Que você retirou a mama E uma pessoa Fez essa pergunta Nenhuma fez essa pergunta Imbecil De perguntar Se o seu marido Perdeu o interesse por você Um exemplo grande É a nossa Angelina Jolie Lembrada aqui Pelo Raimundão O nosso filósofo Lembrou aqui No intervalo Que tirou as duas mamas Para prevenir Ela não tinha nem câncer Ela foi prevenir Uma coisa que Chamou a atenção Da imprensa No mundo inteiro E eu acho que aquilo Despertou muito As mulheres A fazerem cada vez mais O autoexame Claro Porque uma mulher como ela Uma artista Mundialmente conhecida Muito bonita As pessoas O trabalho que você faz hoje Na FEC Você faz um trabalho Na FEC Faço Com hepatite C Eu tive um hepatite C Que é um tratamento Parecido com um tratamento De câncer Eu caio todo o meu cabelo Eu perdi 12 quilos Eu fazia Sem saber O que eu estava fazendo Assim Defecava mesmo Sem saber O que eu estava Defecando Em qualquer lugar No palco Foi um ano De tratamento Eu sei o quanto é difícil Mas eu sei o quanto Eu ajudei pessoas Que faziam o mesmo tratamento Que eu De hepatite C Eu imagino Eu ajudava Porque as pessoas Iam lá no show Assistir E não acreditavam Que eu fazia Aquele tratamento Então pessoas como você É importante vir Em um programa de televisão Como o nosso Para que as pessoas Que estão passando Pelo mesmo problema Que você passou Saibam que é possível Com muita fé Com muito amor Por si próprio Como você acabou de dizer É realmente E lá no Santa Rita Também tem um Tem um programa Não sei se você já ouviu Falar da O Prema Da Maria Helena Amorim Ela faz um trabalho Muito bom lá Com as mastectomizadas Inclusive ela me deu Muita força na época Que eu Me deu força na época Que eu tive o câncer E até hoje Ela ficou bem amissíssima Então assim Uma pessoa que Eu sempre gostaria Até que você Falasse dela Porque é uma pessoa Maravilhosa Tem um Um programa lá As mulheres vão lá Para fazer Reabilitação Para Tem umas oficinas Tem os tratamentos Tem umas Os curativos Que são feitos lá também Do pessoal que Que operam Pelo Pelo SUS Então é muito legal Deu É uma pessoa Bem maravilhosa O CPI Brothers É um dos maiores compositores Que tem na música Capixaba E ele compôs uma música Para homenagear O Outubro Rosa E fez um clipe Junto com os meninos Da banda Vamos ver como é Que ficou esse clipe aí Vamos É uma homenagem A todas as mulheres Do nosso Espírito Santo Do Brasil e do mundo Na voz de CP Marco CP Vamos lá Tem a força Tem a esperança Outubro Rosa É a mulher forte Que nunca se cansa O câncer de mama Tem tratamento Você vai vencer Vai viver Faça o tratamento Tenha esperança Que Deus tem poder 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 Parabéns hein cara Parabéns a vocês aí Muito legal É uma homenagem Que fica aqui Do nosso bom de papo A você Que passou Está passando Pelo problema Do câncer de mama Que é uma coisa Muito séria É muito obrigado É muito bom A gente Isso também Incentiva bastante A gente Entendeu Porque Tipo assim Eu vim aqui Não foi pra aparecer Pra ninguém não É pra dar força mesmo Porque Não é pra aparecer mesmo Pra mostrar que você está Uma mulher bonita Uma mulher Uma mulher autoastral Que chega aqui E conquista todos nós Deve estar conquistando As pessoas que estão em casa também É pra aparecer mesmo Eu falo assim Do fundo do meu coração Gostando demais a conta Eu Como se diz Eu não sei nem o que falar Então eu acho Que as mulheres Deveriam Pensar mais nelas Entendeu Quem sofre mais Quando tem o câncer É você Ou a sua família A minha família A sua família A sua família Sofre muito mais Porque Tipo assim Igual no meu caso Eu Não sabia Que eu ia ter Essa força Que eu tive Não esperava Que eu ia ter Mas eu não sei Se fosse eu No lugar da minha família Eu ia ter a mesma Então assim Eu sei que eu tive força Então eu passei força Pra eles Foi onde que eles Também me deu uma força Então assim Minha família Meus amigos E com isso aí O meu laço de amizade Multiplicou Todo mundo me conhece Eu queria que você Olhasse naquela câmera Ali do Bruno E dissesse Para as mulheres Que estão passando Pelo mesmo problema Que você passou Deixar sua mensagem Para elas Nesse mês de outubro Nesse dia Que a gente Está aqui Fazendo um bom de papo Deixar sua mensagem Para essas pessoas Que estão em casa Mulheres Levante a cabeça Tenha força Tenha fé Tenha coragem E corre atrás Do tratamento Se você descobrir Qualquer coisa Que não seja normal Vá Vá ao tratamento Se você não for Uma pessoa Que consegue resolver Sozinha Procura ajuda Eu vou estar aqui Com os braços Bem abertos Para ajudar Quem precisar Pode apostar Aplausos aqui Para a nossa boa de papo De hoje A Sônia Raimunda Muito obrigado Pela sua presença aqui Estou muito feliz Parabéns Obrigado demais Beijo a todas lá Suas companheiras Suas amigas Que estão junto com você lá Tá bom? E eu queria deixar Uma mensagem Para você que está em casa Lembre-se Apague com um sorriso Toda a tristeza Que ele invade a alma Assim Não dará Aos que te odeiam A alegria De te ver chorando Mas dará Aos que te amam A alegria De te ver sorrindo Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus A gente vai Encerrar o programa Com CP e Brother Obrigado Marcos CP Obrigado Fábio Flores E Toninho Amanhã A gente está de volta Aqui no Bom de Papo Com fé em Deus Valeu gente Obrigado Sensação estranha Eu em cima da montanha O mar não vem do lado Vem do meu lado Eu viajando Eu viajando Pensando em você Aqui em cima comigo Sentada bem do meu lado E a gente batendo um papo Eu viajando Tchau